Acompanhe-nos para o lançamento e a apresentação da obra literária de Helena Dias, intitulada Ressurreição. Quero estender as saudações à nossa figura de dia. Em conjunto da autora, a mesma editora convida a todos para uma ressurreição. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer a presença de todos aqui na sala. É um prazer ver esta movimentação em torno de um livro, de uma jovem escritora, que vem quebrar um bocado o silêncio das mulheres na escrita. Na verdade, em Ressurreição, eu narro um bocado do cotidiano andolano. São as histórias da vida do nosso povo, das comunidades, tanto os pobres quanto as ricas. No entanto, eu trago aqui um relato daquilo que eu observo e de algumas experiências também, não é? Vividas na primeira pessoa através de contatos que tenho. Todos os dias é uma ressurreição, quer no amor, no trabalho, na família. Enfim, a vida em si é uma ressurreição. O amor transforma vidas, sim. Mas essa frase, essa definição é muito ampla. Porque as transformações podem sempre ser na positiva quando tudo dá certo e tudo parece bom. E pode ser na negativa quando nós somos testados. Quando uma jovem aparece, fazendo valer a literatura angolana, sobretudo falando das coisas do Mosec, ele fala de algumas questões como, por exemplo, Mugimbo, fala sobre as fofocas. Dentro da obra você consegue se encontrar, encarnar, aquilo que é o viver da nossa sociedade. É um burguinho. Prontos, além dela ressurgir por si própria, trouxe também a ressurreição, obrigada, para nós. Dos apertos periféricos do Kazenga, dos lamaçais suburbanos do Ojeaenda e ruas esburacadas da Mãe Preta, também brota gente grande. Repare, também brota gente grande. Onde menos se espera, assim como o Nenufar. Como pude descrever fielmente um meio em que nunca cresceu? Na verdade o Adão Zina enganou-se. Sim, ele questionou-me sobre o fato de eu ter descrito Kazenga e eu realmente disse que eu já vivi no Kazenga e por isso que fiz uma descrição do Kazenga. Tanto como Cabinda, não é que eu também descrevo no livro, eu já passei algum tempo em Cabinda e por isso também faço uma descrição de Cabinda e também Samizanga, que de alguma forma tem um detalhe no livro. Falou sobre a ressurreição porque ele deu muitas quedas na vida. Ao aprender, viu que tinha que fazer alguma coisa para ressurgir, porque ela perdeu a mãe por um século e então só ficou comigo. Falou sobre a ressurreição porque a ressurreição é uma maneira de ela sentir que está a viver a vida dela e sentir que ela está bem com os sentimentos dela, sim. O sentimento é da alegria, por isso é que o pai trabalha para o agradecimento das suas filhas. Estou muito alegre por este momento e ainda mais, hoje é o dia do seu aniversário. Muito obrigada por serem estas pessoas especiais, por partilharem comigo hoje a ressurreição, por quererem ter junto de vocês esta ressurreição, que é para todos. Então, se um dia alguém perguntar por mim, digam que eu vivi para amar, que é a minha missão. Obrigada.